Em dia de aniversário da União da Madeira, o Marítimo Beia deslocou-se ao campo Adelino Rodrigues para o derby madeirense, que antecipou a jornada 18 do Campeonato de Portugal. A turma verde-rubra pegou nos comandos do jogo desde o primeiro minuto e esteve sempre por cima. Por outro lado, a boa organização defensiva da União tardou os golos dos visitantes, que tiveram neste lance uma primeira situação de perigo. Ainda antes do intervalo, foi pelos pés de Milsson que surgiu um novo remato à figura do Marcelo Croo. Na recolha aos balneários, o ministro Lujerdo Castro pediu para que os seus atletas aumentassem o ritmo de jogo, algo que eles entenderam na perfeição, visto que aos 52 minutos, a Luís Neto inaugurou o marcador, depois de uma jogada de insistência. Cinco minutos depois, foi a vez de Canu tentar a sua sorte, mas o nigeriano não teve cabeça para dilatar o marcador. O melhor que a União conseguiu fazer foi este livre-direto de Dinarte Góes, que passou a centímetros da barra da baliza de Pedro Teixeira. O marítimo não tardou em responder, foi através de um remato de Leandro Cardoso que o Marcelo Croo brilhou. Em 20 minutos do fim, Emmanuel Beitler estabeleceu o resultado final em 2-0, com este capseamento fulminante. Até a final, houve ainda tempo para Leandro Cardoso tentar molhar a sopa, mas a bola saiu ligeiramente ao lado. No final dos 90 minutos, Lujerdo Castro era um treinador satisfeito com os 3 pontos, ainda que reconhecesse que a equipa poderia ter sido com o resultado mais avaltado. O objetivo conseguido, a vitória, ia oferecer ao nosso chegador, que perdeu a mãe. O jogo não foi sempre bem jogado, mas num campo que merece ser regado, pela qualidade do futebol assim, muito melhor, deixa-nos a perder nesse aspecto. A bola não anda, o sol, a temperatura do terreno é muito quente, mas não serve de justificação para algumas perdas de bola e algumas jogadas mal feitas que fizemos. Isso não justifica tudo. Toda a gente gosta de marcar mais que 1, mais que 2, mais que 3 golos. Naturalmente que a nossa equipa, quando marca 2, quer marcar 3, quando marca 3, marca 4. Pelo quadro alto que tivemos, acho que merecemos marcar mais. Para mais um é, a grande abrir e breakou a música. Obrigado.